Boa tarde a nossa prata esportiva, hoje começa mais cedo Arena Cidadania Maria do Socorro de Macedo Claudino, Parque da Cidadania Hoje é gol do Guilherme Denso, pode anotar aí Guilherme Denso né É trick, vamos tirar todas hoje aí Eu e minha equipe aí completa, estamos em busca do objetivo aí desde o começo da temporada Certo E hoje nós vamos em busca de ganhar mais um Eu tive que estar escalado ali com dois zagueiros firmes fortes Um pesado e um leve, que é pra ter resistência Um zagueiro, um meio de campo que não corre, mas usa a experiência, Alexandre E é o rei da bicuda Dois aves de qualidade, eu e o Chico ali Tu já tá no grupo? Já tá no grupo? Tô, tô com outro número, mas vou estar no grupo Ah, certo, certo, certo Mas tu tá no meu canal? Tô, tô no meu canal Bola rolando a caminhão do gol Bibinha trabalha no campo de defesa, toca na metade do gramado pra Vitor Hugo Bonitão Ele sai da marcação do Tonhão, todo mascarado para Evandro Júnior Abre o compasso, parou na metade do gramado para Carlos Magno ou Maguinho O Maguinho, cadê sim o jogo, pisa na bola, recua no campo de defesa para o Endo Bibinha O Endo Bibinha domina a pelota, cai pela esquerda, toca para o Bruxo Breno Mendes Bibinha rolou para André Jamaica, que agora tá jogando na linha Corta a fera Tonhão, Miguel tenta a infiltração, corta Vitor Hugo No campo de ataque, tabela com Maguinho Alexandre Bisteca pisa na bola e dá uma letra para o Zé do Cuscois O craque da camisa número 4 Sai da marcação, bota para a metade do gramado Errado para o time de laranja com o Evandro Júnior O filho da Evandro e da Catiane Ultrapassa a metade do gramado Encaro Guilherme, desço, tenta a bailinha com o Maguinho E sede o lateral, o Miguel Maguinho na cobrança, toca para o Evandro Júnior O motorzinho, para Vitor Hugo Aí pode pegar até com a mão, se o goleiro quiser Giovani rola para a Tonhão Dá uma cavadinha para o Mumu Ele tenta dar uma letra em cima do Evandro Júnior Pede na bola E manda o Ismael, o Júnior banhando Improvisado no gol para Vitor Hugo Que dá um coice na bola para o Evandro Júnior Que passa a metade do gramado Ele pisa na bola, bota para Alexandre Quebra ossos, corta A Para Tonhão, recua Na cabeça de área para Zé do Cuscuz Zé do Cuscuz toca na cabeça de área Para Alexandre Bisteca Vai tabelando a bola para Guilherme Dezo Se tocar, eu estou sentindo o cheiro Guilherme Dezo ganha na dividida Sai da marcação de 3 Toca para Miguel, para Mumu Mumu vai fazer o toque curto para Miguel Miguel tenta cadenciar o jogo Pisa na bola, bota para o Zé do Cuscuz Mas recuada Agora é o Miguel que está na defesa Mumu recebe na cabeça de área Agora é essa brincadeira Bibi é fuzileiro Miguel recebe no campo de defesa Para o time de verde e limão Botou para Alexandre A jogada é mágica Corta o Maguinho Ele tem o oendo do Bibi Passa Maguinho Toca para Miguel cortar Zé do Cuscuz com o pé goleiro Com o pé Sai jogando Atuação do goleiro Está doido para dar gol Está sem goleiro Pire a linha de fundo Tiro de meta para a fera Giovani Giovani bota para Guilherme Deso que sai do bruxo Beno Mendo Passa a metade do gramado Toca para Miguel Bate Miguel Bate Pedequinha Tiro de meta Ismael O Júnior Baiano Bota no peito do Vitor Hugo Dá um coice Falta nele Dupla falta Dupla falta do quebra-ossos Alexandre Bisteca Vitor Hugo movimenta Pelota na esquerda Vai para cima meu amigo Vai para cima dele Vai para cima dele Pode chamar para a dança Outra falta do quebra-ossos Evandro Júnior toca para Ismael O Júnior Baiano Improvisado no gol No campo de defesa Abinadiere Para o Endo Tobias O Endo Bibinha Júnior Baiano Improvisado no gol Para Evandro Júnior Na quarta zaga Para Ismael O Júnior Baiano Vai carregando a pelota Faz o lançamento E o goleiro Giovani Pega no desvio Do Alexandre Bota na metade do gramado Para Guilherme Dezo Sai da bacana Sando Bibinha Botou para o Mumu Gol A tabela envolvente A zaga corta Com o Bruxo Breno Mendes Já liga o contra-ataque Ultrapassa a metade do gramado Chuta Olha o gol Olha o gol Pera linha de fundo E apitando o golaço Contra do Alexandre De cabeça Matando o Giovani Por cobertura Lá veio o primeiro drone Vamos ver quem sobe O Bruxo Breno Mendes Na cobrança Cláudio Fentosa no apito Vai levantar Na boca do gol O gigante sobe Chega o Vitor Hugo Bota Na entrada Para Certo Cusco de cortar Miguel trabalha Faz o Tira da zona de perigo Para Toca de cabeça Para Ismael Tocar Olha Olha essa brincadeira Rápido É um golaço A chance Opa Cabivá 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 Segue o jogo André Jamaica Toca para o Vitor Hugo Lavar a bomba do Evandro